E hoje em dia, é claro, todo mundo que tem uma empresa, uma concessionária, um hotel, enfim, todo mundo que tem um estabelecimento comercial ou mesmo uma instituição financeira, vem ficando cada dia mais preocupado com atendimento ao cliente. Então é aí que eu quero dar uma dica pra você que tá querendo, por exemplo, uma espera telefônica personalizada, onde o cliente vai saber tudo a respeito da sua empresa. Porque, João, vou falar na verdade, é uma chatice quando se liga pra algum lugar que não tem espera telefônica, você não é informado de nada, fica lá tocando uma musiquinha, enfim. É muito chato você ficar ouvindo propaganda de concorrente, porque a FM passa tudo, né? Várias propagandas, você ficar ouvindo musiquinha do GAS, aquela musiquinha digitalizada, isso é triste. Então vamos melhorar, vamos aprimorar esse atendimento com a espera telefônica personalizada, que é a Radiofone do Brasil, e o João Vicente vai explicar pra gente como é que funciona. Eu quero saber, João, o que você oferece pra empresa, pro cliente que quiser os seus serviços? Olha, a Radiofone do Brasil tem um departamento de redação, é só passar os tópicos do que você gostaria que o seu cliente, que tá do outro lado da linha, ouvisse. Promoções, informações corporativas, localidades de onde você atua, você entrega no Brasil todo, se você entrega só no estado de São Paulo, enfim, tudo o que você precisa pra poder colocar na sua linha telefônica uma espera telefônica personalizada. E a Radiofone do Brasil vai colocar esse roteiro em mão de um locutor? A Radiofone do Brasil vai montar o roteiro, vai passar pela apreciação de você, do cliente. Claro, antes. E depois vai pra ilha de edição pra gravar. E vai colocar tudo ali gravadinho. Alto padrão de qualidade, tudo digital, locutor profissional, trilha sonora com direitos autorais exclusivos, que é fundamental. João, e quanto se paga por esse serviço? R$ 58,00 mensais e nada mais. Só R$ 58,00? Só R$ 58,00 mensais. Mas o custo-benefício realmente é muito bom. É ótimo, é ótimo. É lógico que se você tem mais filiais, vamos dizer que você tenha 10 escritórios, 5 escritórios, o custo, unitariamente falando, cai, fica mais barato. Ótimo. Agora, se o cliente estiver sem linhas telefônicas, é o mesmo? R$ 58,00 por mês? É o mesmo equipamento que vai estar conectado na central, sonorizando todas as linhas telefônicas. Olha, vou te falar, esta é uma tremenda dica para você com essa espera telefônica personalizada. Não perca tempo, atenda cada vez melhor o seu cliente, que a Rádio Fone do Brasil está aqui justamente para que você atenda cada vez melhor todos os seus clientes. É só ligar de segunda e sexta-feira. Qual horário? Das 9h às 18h. E o telefone? É o 351-2695. 351-2695 é o telefone da Rádio Fone do Brasil. Ligue. Ligue.